Quando ela vê o DJ Tonico Ela entra em desespero Sabe o que o moleque é bom e com ele não tem segredo Se é que isso agressivo com o ano não tem segredo Ela tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no crelo Ela põe cascando na pica Ela põe, ela põe, ela põe, ela põe, ela põe cascando, cascando na pica Ela tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no crelo Ela tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no crelo Quando ela vê o DJ Tonico, ela entra em desespero Sabe o que o moleque é bom e com ele não tem segredo Se é que isso agressivo com o ano não tem segredo Ela tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no crelo Ela tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no crelo Quando ela vê o DJ do rito, ela entra em desespero Sabe o que o moleque é bom e com ele não tem segredo Se é que segue esse vulcão, mano, não tem segredo É tapa na cara, puxar os cabelos, tapinha na bunda e nem guarda no crelo Ela põe ele cascando na pica É tapa na cara, puxar os cabelos, tapinha na bunda e nem guarda no crelo É tapa na cara, puxar os cabelos, tapinha na bunda e nem guarda no crelo Quando ela vê o DJ do rito, ela entra em desespero Sabe o que o moleque é bom e com ele não tem segredo Se é que segue esse vulcão, mano, não tem segredo É tapa na cara, puxar os cabelos, tapinha na bunda e nem guarda no crelo Música Música